Música Lúcio Soromuto, Conselho Ministro, Nebelo e a Quarta Semana Nego. Governo aprova o no projeto proposto de resolução do Parlamento Nacional. Nebelo apresenta o seu vice-ministro do assunto ASEAN, Milena Maria Costa Aranzel, com a baratificação do acordo entre a República Democrática Timor-Leste na Agência Internacional de Energia Atômica, com a aplicação, salvaguarda e âmbito do acordo sobre a proliferação no nosso protocolo adicional. De nota a imprensa, o Conselho Ministro, na cidade de Reine Nen, onde assegura o cumprimento da obrigação internacional de Sira, NPSU e Rússia Timor-Leste, no nosso continuo a contribuir para a solução do conflito sira-pacífico na eliminação total de armas nucleares e a região do mundo. A ratificação do tratado da proliferação no tratado com a proibição de armas nucleares no Tratado Iracné estabelece a obrigação onde se celebra o acordo de salvaguarda e generaliza o ASEAN Internacional de Energia Atômica, NEN. A razão do Timor-Leste atua a ter o tratado com a zona livre de armas nucleares sudeste-asiático, NEN, e a âmbito do processo de adesão baseado, nebe obrigamos, membros sira-pacíficos e a organização refere, atua-se na acordo, salvaguarda, generaliza, ida, o ASEAN Internacional de Energia Atômica. Recorda a falicata, e a lorunem, fulano outubro, tinarihunrua, SIA, Timor-Leste, assina ou na acordo, salvaguarda, generaliza, ida, o ASEAN Internacional de Energia Atômica. E a surmuta nemós, conselho-ministro, de liberar a proposta do seu vice-ministro do assunto ASEAN onde aprova a assinatura do acordo entre a República Democrática Timor-Leste na nação sira-nebe-haloparte e ASEAN com a livre vista de fins turísticos, NEN. Acordo NEN se permite, cidadão timorrua, no estado-membro ASEAN, se a livre circula durante o lorun, tolunulo e o país sira-nebe-haloparte e ASEAN. Matheus Romário, Dilma Suzeite, XEMEN.